Cleiton tem 12 anos, morador da cidade de Pinheiro e faz parte de mais um grupo de adolescentes que estão aptos em receber o imunizante em combate ao novo coronavírus e está ansioso para a volta às aulas. Ansioso e com as voltas às aulas. Nessa etapa o imunizante usado vai ser o da Pfizer, que até o momento é o único liberado pela Anvisa para essa faixa etária e é importante trazer a documentação da pessoa que vai receber a dose quanto do responsável que vai acompanhar o adolescente. É necessário que as pessoas tragam o cartão SUS e o CPF e o acompanhante, é claro, porque nessa faixa etária a gente só faz a vacina no centro de vacinação mediante um responsável, ou pai ou parente. E quem já recebeu a primeira dose da vacina, preste atenção no calendário para receber a segunda, que é extremamente importante para completar a sua imunização. A gente pede encarecidamente até que as pessoas venham tomar a segunda dose. Nós estamos com bastante dose em estoque, ou seja, primeiro está vacinando muito, mas está vacinando muitas pessoas de primeira dose. Já a segunda dose a gente está encontrando essa dificuldade. Então a gente está fazendo algumas ações, a gente sentou para conversar com o prefeito e secretário e ver uma melhor estratégia para a gente conseguir alcançar esse mesmo número de primeira dose com a da segunda dose. Então é muito importante que as pessoas venham e procuram o centro de vacinação que nós vamos estar aqui de prontidão para fazer a segunda dose e quem tiver no prazo para fazer. O centro de vacinação que funciona na escola Pedro Lobato está funcionando de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde.